E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de Skyrim, dessa vez eu vou mostrar como pegar a melhor armadura existente em Skyrim no nível 1. Isso mesmo, logo saindo do tutorial você vai ter a armadura mais forte do jogo todo. Eu recomendo que você preste atenção certinho em cada parte desse vídeo, porque tem coisas importantes que eu preciso falar pra você conseguir ela, tá? Então vamos lá. Quem puder deixar aquele like, aquele comentário pra ajudar na divulgação e se você quiser ajudar o canal, dá uma olhada na descrição. A gente vai precisar de alguns ingredientes que são extremamente necessários pra gente poder sumonar a armadura. O primeiro ingrediente é a barra de ébano, que a gente vai encontrar aqui nessa localização, perto de Windhelm. Você pode vir aqui de carroça, tranquilamente no nível 1. Não tem inimigo pra você enfrentar aí. E aqui em cima dessa bancada você vai encontrar uma barra de ébano. Já é necessário pro esquema que a gente vai fazer. Quando você chegar aqui, você toma como referência essa ponte, que você acha essa barra de ébano muito tranquilo. Agora o segundo ingrediente é o coração da Edra. A gente vai vir aqui pra Whiterun. A gente vai entrar aqui nessa casona grande dos guerreiros, dos companheiros. E a gente vai seguir por este caminho. A gente vai descer aqui embaixo e aqui a gente vai ter um coração da Edra pra gente poder roubar. Seguindo aqui tranquilamente, você vai chegar aqui embaixo, vai ter essa área aqui. Eu entrei no quarto sem querer, eu não sabia, eu meio que me confundi, mas é aqui na frente. Você vai seguindo reto e aqui nessa sala onde vai ter dois caras conversando, você vai ver que ali no pratinho, ali na frente deles, tem um coração da Edra. É só você abaixar, pegar ele segurando o X ou o quadrado, pra você levar ele pra um lugar onde você consegue pegar. Pode ser aqui perto mesmo, não é difícil não. É só você agachar e pegar tranquilamente. Agora a gente vai pegar o Sais Nulos, que é o terceiro ingrediente necessário. O Sais Nulos a gente vai encontrar também aqui em Whiterun, nessa área aqui onde a gente vai ver essa moça aqui. E a gente vai pegar esse Sais que tá na frente dela, que a gente consegue pegar. A gente vai levar pra um lugar seguro e vai conseguir pegar tranquilamente. Aí depois é só você sair dessa área pra ela não pegar o sal de volta, caso ela tenha te visto. Você sai correndo aí que tá tudo certo. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uma passagem na carruagem para a Mortal. Aqui na frente de Whiterun tem uma carrocinha onde a gente viaja pros lugares. A gente vai ir pra Mortal pra gente pegar a Pedra de Alma Grande cheia. Que a gente vai conseguir comprar com esse cara que vai tá localizado no fim da cidade. Você vai encontrar essa área com água e uns barcos aí. Em uma das casas vai tá a casa do Falion. E ele vai vender várias Pedras de Alma. E é importante que você pegue a grande, tá? Ela é a principal. Depois disso, você vai aqui mesmo em Mortal procurar o NPC Bannor. Pra ele virar o seu companion, o seu seguidor. Você vai fazer uma luta contra ele por 100 moedas. Você vai derrotar ele. E ele vai passar a te seguir. Só que é o seguinte. Pra você poder conseguir o dinheiro e conseguir todas as peças necessárias. A gente vai usar um mini glitchzinho que existe dentro do jogo. Que é o seguinte. Você vai lá pra Whiterun, na entrada de Whiterun. Você vai falar pro seu seguidor ficar onde ele tá ali. Mesmo depois da pontezinha. Você vai dropar o item no chão. Você vai pedir pra ele pegar. E você vai sair de Whiterun e voltar. E pronto. O seu item duplicou. É muito simples fazer isso. Tá? Eu vou fazer aqui pra você. Tá vendo? Duplicou o item. Vai pegar seu seguidor. Vamos lá. Tenho duas, três Children aqui. Esse glitch funciona da seguinte forma. Quanto mais itens você pedir pro seu companion pegar. Mais itens ele vai duplicar. Isso funciona pra qualquer tipo de item. Vamos aqui dar um exemplo dos corações da Edra. Que a gente precisa de mais ou menos 10 de cada um dos itens que a gente pegou. Inclusive da gema de alma grande. A gente vai dropar no chão. Dropei 4. Já tinha duplicado um pouco. Vai pedir pro seu companion que ele precisa estar parado aí. Pra ele pegar. Pegou um, pegou dois, pegou três, pegou quatro. Aí você corre pra saída. Abrir o Skyrim. Esperar carregar. Não vou cortar essa parte pra ficar tranquilo pra vocês entenderem. Aí você vai voltar. E pronto. Vai estar duplicado os seus itens no chão. Ele vai ter os quatro que ele pegou no inventário. Vai aparecer mais quatro no chão ali. Onde você dropou. Isso funciona com a espada também. Então por isso você duplica a Children. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu mostro certinho onde você vai encontrar a Children logo no nível 1 também. Pra você poder duplicar. Aí você vende as espadas pra comprar a gema de alma grande que tá lá no Felion. Lá em Morton. Onde eu mostrei. Aqui é o seguinte. Pra você fazer uma arma da Hedrica. Você também vai precisar de uma espada de prata. Que você vai encontrar nessa localização aqui. Do lado de Winterhelm. Beleza? Nesse castelo. Nesse forte aqui vai ter vários inimigos. E eles vão estar com a espada de prata. Só que por algum motivo não dá pra duplicar as espadas de prata. Então você vai ter que matar os inimigos que estão aqui. Não são difíceis não. Junto umas três, quatro espadas. Pra você poder fazer as armas da Hedricas. Agora antes de ir pro local onde a gente vai pegar a armadura. A gente precisa vir aqui em White Run. Lá no castelão gigante. E a gente vir aqui na mesa e procurar travessas de prata. Pega duas travessas de prata. Que é essa grandona aí. E leva com você. Vocês vão entender já já porque você vai precisar delas. Tá bom? Agora você vai pagar uma passagem aqui pra Winterhold. Que é o local onde a gente vai pegar as nossas armas e armaduras da Hedricas. Só você pagar cinquenta moedinhas aqui pro carro aiajeiro. Sei lá como é que chama. Pro mano do cavalo aqui. O táxi do jogo. E a gente vai direto pra lá. Chegando em Winterhold a gente vai seguir por este caminho. Caso você nunca tenha vindo aqui. Vai ter um NPC aqui na porta pra ele deixar você entrar. Ele vai pedir pra você mostrar suas magias, etc. Mas é bem simples pra você entrar. Caso você não tenha a magia que ele tá falando. Ele vai vender pra você por trinta moedas. Você vai atirar no chão e pronto. Ele vai deixar você entrar no castelo. E aqui você vai seguir pra cá. Até o salão dos elementos. Tá bom? Então vai seguir aqui. Salão dos elementos. E entrando no salão dos elementos você vai prestar atenção por onde você entrou. Olha por onde você entrou. E vai pra segunda pilastra da direita. Olha essa aqui ó. Seguindo pela porta segunda pilastra da direita. E aí que você vai usar os pratos de prata. As travessas de prata. Você vai pegar elas. Segurar com um X ao quadrado. Vai apontar nessa direção da pilastra. E vai forçar seu personagem até ele atravessar a pilastra. Aqui embaixo vai ter um baú. Onde vai ter a pedra selada. Que é o item que a gente vai usar pra poder ativar a forja. Só você pegar tranquilão. E deixar o seu personagem cair. Que ele vai voltar pro salão dos elementos normalmente. Agora a gente vai sair. Aí do salão dos elementos. Tá? A gente vai sair do salão dos elementos. E vai seguir por este caminho. Você vai ver que aqui fora. Aqui do ladinho da porta do salão dos elementos. Vai ter um mini alçapão. Que você vai entrar nele. Que é o miden. A sala secreta de Winterhold. E a gente vai seguir reto. Até a gente encontrar a forja. Não tem segredo nenhum essa parte. É literalmente você seguir reto. Até você encontrar um altar ali. Cheio de vela e etc. Vai ter um inimigo chatinho aqui. Você pode tentar ignorar ele. No caso eu não consegui. Mas ele é facinho de matar. Dá um save pra não acontecer. Acabar não morrendo e etc. E pronto. Você vai chegar nessa área. Aqui. Onde tem esse altar. Você vai colocar a pedra selada bem aqui. E agora você vai colocar os ingredientes. Dentro desse livro. Que tá embaixo. É o seguinte. Pra você poder construir armadura. Você vai precisar de Barra de Ébano. Coração da Edra. Gema de Alma Grande. E sais nulos. Só. Aí você aperta a alavanca. Salva o jogo antes. Caso você queira tentar de novo. Caso não venha o que você quer. Apertou a alavanca. Vai surgir uma armadura. No caso veio um capacete e um peitoral. Pra mim. Mas vai vir em todas as partes. É só você ficar fazendo isso. Pra você fazer a arma. Você vai colocar. Barra de Ébano. Coração da Edra. Gema de Alma Grande. E a espada de prata. Não coloca os sais nulos. Porque senão não vai vir. A espada. Vai acabar vindo a armadura. Então é isso pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like. Que fortalece demais. E ajuda demais o canal a crescer. E se você quiser ajudar o canal diretamente. Dá uma olhadinha na descrição. Que eu vou ficar muito feliz. Beleza? Tamo junto. Um abraço a todos vocês. E até a próxima. Tchau.